E até também deve ter gente que não vai querer fazer disso profissão ou renda, mas simplesmente para fazer hobby, né? Aquela coisa de se realizar. O sonho da pessoa sempre foi poder fazer e acontecer. Porque tem esse lance, né? Porra, o Vicente adora fazer churrasco, churrasqueiro de mão cheia. E ele quase não come a carne. Até a gente briga com ele, né? Que ele fica só tomando cerveja, viu, Priscila? Quando você faz churrasco. E aí... Mas tem aquele lance, né? De você servir alguém. Alguém falar para você. Faz bem para o ego que você fez. Está uma delícia. Faz aquele lá, Priscila. Traz para a gente, sabe? Aquela coisa do... Você virou referência em alguma coisa? É, por exemplo, eu trabalho... Traz afetivo, né? Eu trabalho com os doces. Foi uma opção. Então, quando eu saí do buffet, que eu trabalhei 17 anos no bairro, que é o buffet dos meus tios. E eu trabalhei no buffet. Comecei na confeitaria, trabalhei na cozinha, trabalhei no escritório. Então, eu passei um pouquinho por tudo lá. Trabalhei de método, de garçom. Então, a gente aprendeu um pouco de tudo. Então, eu tenho um certo moral nessa área de... Até, às vezes, eu dou dica para as noivas, em quantidade até de vinho e tal. Porque eu trabalhei nisso daí. Mas, enfim. Quando eu saí do buffet, que eu resolvi, falei... Não, eu vou... Eu quero trabalhar para mim. Eu quero crescer. Porque eu senti essa necessidade de ter um negócio meu. E aí, eu estava em dúvida se eu ia continuar fazendo doce. Porque eu já fazia... Nos últimos tempos que eu trabalhei no buffet, eu já estava fazendo doce para as noivas que eu fechava o casamento. Então, a gente fechava o buffet do casamento. A hora que terminava o contrato, eu oferecia. Olha, não sei se você já tem bem casado para o seu casamento, a lembrancinha. Se você tem os doces mais bonitos para colocar na mesa. Se você precisar. Eu dava o meu cartãozinho. A gente marca, você experimenta. E aí, eu comecei, mas era exclusivo para os clientes do buffet. E aí, chegou numa pegada que eu estava assim... Todo final de semana, eu tinha doce junto com o buffet. E no domingo, eu tinha que fazer a degustação do buffet. Então, foi uma época muito desgastante. E eu tive que tomar uma decisão. Se eu ia ficar só com o buffet. Se eu ia ficar só com os doces. Mas eu estava naquele medo. Porque, assim... Eu tinha um trabalho ali que era certo. Eu tinha uma renda dali. Né? E aí, eu fiquei com medo. Pô, eu vou sair daqui. Mas eu vendo meus doces para os clientes daqui. Será que se eu sair daqui, eu vou ter cliente para comprar meu doce? Assim, do nada, né? Então, eu tive essa... E aí, a gente tinha essa opção. Conversei muito com o Gê. A gente foi atrás. Porque eu queria montar um negócio de massas congeladas. Que eu gosto do salgado também. Então... Mas quem sabe, quem ainda não monta. Então, eu estava nesse... Né? Aí, eu acabei. Falei, não. Como doce? E aí, eu comecei a ter pedido de doce. E aí, começou o negócio de doce. De um casamento virou para o outro. E um experimentar virou para o outro. E, graças a Deus, eu nunca fiquei um final de semana sem ter encomenda. Né? Fiquei quando eu falo, olha, final de semana daqui cinco meses, tal dia. Eu já tenho que programar antes. Eu vou viajar. Nesse final de semana, eu não vou pegar encomenda. E aí, eu não trabalho. Mas, assim, graças a Deus, eu nunca fiquei sem trabalho. Então, acho que eu escolhi certo. Mas eu morro de vontade de fazer um curso de gastronomia. Eu trabalho com doce. Mas eu quero fazer pratos requintados salgados. Então, é uma coisa que você falou. É uma pegada que, tipo... Não é que eu quero trabalhar de chefe de cozinha. Eu quero aprender porque eu gosto. Você quer complementar, ser completo. Você quer. É fácil. Pode ser que a pessoa que venha fazer o curso comigo não queira ganhar dinheiro com isso. Ela queira aprender a fazer para a casa dela. Porque é uma coisa que ela gosta. Então, realmente, tenha esse público também. Que quer aprender porque gosta. Não só para faturar, né? Para ganhar. Mas, vem cá. Pri, fala aí, Vi. Fala aí, Vi. Até por um hobby, né? E aí, Pri, eu queria entrar no mérito. É o seguinte. Eu estou vendo você falando bastante do curso, do curso. Como que está o andamento aí do curso, né? Você já está na fase de desenhar como que vai ser o curso? Você já está naquela fase de ir gravando as videoaulas? Como que está esse projeto? Me conta. Ainda não. A gente está tentando fazer primeiro essa mudança devagar no Instagram. Para mudar um pouco a cara do Instagram. Para ter essa cara de além de eu fazer doces para vender, eu vou ensinar a fazer esses doces. Então, eu estou devagarzinho fazendo essa mudança para não perder o público que eu tenho de cliente também. Então, eu estou tendo que fazer uma coisa meio casada. Mostrando coisas que eu faço e coisas que eu ensino, né? E, assim, ao mesmo tempo, tem três pessoas comigo me auxiliando. Tem o André, que está nessa parte de estratégia, que está me auxiliando. Pri, nós vamos ter que fazer isso devagarzinho. Não dá para atropelar. E tem duas meninas me ajudando na parte do marketing. Me ajudam, às vezes, a editar um vídeo, ou postar. Dão ideias. Tem que fazer uma coisa meio focada, né? Não dá para postar qualquer coisa, né? Programado, planejado. É, eu já estou com três ideias, assim, de curso. A princípio, seria um curso ao vivo, mas um híbrido. Que aí eu vou entregar algumas coisas ao vivo. E, ao mesmo tempo, eu vou ter que ter algumas coisas gravadas por conta de levar tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter esse negócio do ao vivo. Porque eu acho muito importante a pessoa, tipo, tirar aquela dúvida. Ó, Pri, mas e se eu fizer isso aí agora, o que você está fazendo? Tirar aquela dúvida na hora. Então... Mas aí você vai ter que precisar de espaço, né? Também, né? Tipo, para dar o curso. Sim. Então, tem tudo isso. Eu já sei. É, tipo, eu quero entregar entre 25 e 30 tipos de doces finos. E tem a opção de eu fazer, tipo, uma masterclass. Tipo, uma coisa... Ensinar um doce. Uma receita. Né? Então, é um curso de, sei lá, 4 horas. E eu vou ensinar uma receita passo a passo, do começo ao fim, para a pessoa vender aquele doce. Tem essa opção. E tem a opção de eu fazer esse curso maior. E daí, o que eu vou estar oferecendo? Não é só ensinar a fazer aquele doce. Eu vou ensinar a pessoa como ela vai comprar, como ela vai organizar a semana dela, como que ela vai planejar, lista de compra, estoque, a produzir, a vender, como ela vai vender isso, que opção que ela tem para oferecer para o cliente. A parte, né? Noções de marketing para vender no Instagram. Empreendedorismo mesmo. E, então, assim, é o que o André falou, Pri, você tem a opção de ensinar uma receita para a pessoa aprender a vender aquele doce ali, fazer, e você tem a opção de mudar a vida de algumas pessoas. Legal. Então, assim, se eu for fazer esse curso mais completo, já de cara, é numa pegada para fazer a pessoa falar, olha, você está saindo de uma coisa que você vai se transformar numa confeiteira de doces finos. Então, eu tenho essa proposta também de estar fazendo essa mudança de chave na vida de alguma pessoa. Mostrar do começo, assim, do que ela precisa, desde o material, o que ela precisa ter em casa. Dá para começar o que tem em casa, devagarzinho, dá para ir se planejando, vende um tanto de doce, compra uma panela mexedora daqui para frente, não vai mexer mais na mão. Então, tem várias coisas, vários passos para ela chegar numa parte, né? Falar assim, olha, agora eu vou precisar de uma funcionária, estou pegando bastante encomenda, que é, na verdade, o meu caso. Eu trabalhei muito tempo sozinha.